Oi, bom dia! Estou passando para desejar que seu dia seja muito feliz e abençoado. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Que não venha faltar a paz, o amor, a humildade, a união e a caridade dentro dos nossos corações. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja hoje e sempre. Um beijo de quem te ama muito. Um beijo de quem te ama muito.